Começa agora! Orgânico Simples. Conheça agora as novidades sobre estilo de vida saudável e alimentação orgânica. Apresentação, Luciana Ferreira e Márcio Santos. Cidadã FM. Olá, muito bom dia a você que está aqui pela rádio Cidadã FM. Começa agora mais uma edição do programa Orgânico Simples. É um prazer poder estar aqui com vocês novamente toda sexta-feira, nesta bela sexta-feira. E é claro que a gente também está muito feliz pelo fato de poder compartilhar com vocês todas as nossas experiências. E a gente também espera que vocês compartilhem conosco as experiências de vocês. Existe um canal para isso, você bem sabe. Nosso e-mail é radioorganicosimples.com Repetindo, radioorganicosimples.com Quem está aqui do meu lado é o meu marido, Márcio Santos. Tudo bem, Márcio? Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, minha flor do dia, que é essa minha esposa mais linda do mundo. Estamos começando aqui o programa Orgânico Simples na Rádio Cidadã, nessa sexta-feira linda, maravilhosa. Essa nossa primeira semana de outono. O tempo já deu uma esfriadinha. Vamos tirar os agasalhos dos armários, daquela lavada, né? Porque deve estar tudo com cheiro de natalina. Bom dia, meu dia maravilhoso. A natureza, ao sol, as aves, aos nossos familiares, a todo mundo. E vamos começar com música. O que tem no seu quintal? Borboleta, cor de céu. O que tem no seu quintal? Borboleta, cor de céu. Ouvi um piado estranho. Você sabe o que é? Sei lá, é o bule de café. Não é bule de café, é passarinho tá no pé. Fez o ninho na mangueira, vou subir pra ver quem é. O que tem no seu quintal? Lá tem milho pra pamonha. O que tem no seu quintal? Lá tem milho pra pamonha. Nossa, quanta formiga no jardim! E como a crema tá alta! E quem vai cortar? A formiga corta o mato, mas também pica o meu pé. Eu não sei como ela aguenta esse cheiro de chulé. Eu não sei como ela aguenta esse cheiro de chulé. E o que tem no seu quintal? Centopeia e tatubola. E o que tem no seu quintal? Centopeia e tatubola. E o que tem embaixo do cimento? Nascimento de minhoca? A minhoca fura a terra, depois sai pra respirar. Com o cimento por cima, ela não pode furar. Com o cimento por cima, ela não pode furar? O que tem no seu quintal? Lá tem milho pra pamonha. O que tem no seu quintal? Lá tem milho pra pamonha. Nossa, quanta formiga no jardim. E como a grama tá alta. Quem é que vai cortar? A formiga corta o mato, mas também pica o meu pé. Eu não sei como ela aguenta esse cheiro de chulé. Eu não sei como ela aguenta esse cheiro de chulé. O que tem no seu quintal? Centopeia e tatubola. O que tem no seu quintal? Centopeia e tatubola. O que tem embaixo do cimento? Nascimento de minhoca. A minhoca fura a terra, depois sai pra respirar. Eita, que beleza. O que tem no seu quintal? Agradecemos aqui a Karine Silva Faleiros, da ONG Iandé, que foi a pessoa que autorizou que a gente pudesse usar essa música aqui na rádio. E esse projeto, intitulado Pequenos Compositores Piracicabanos, foi feito pelo Instituto Terra Mater e a ONG Iandé, Educação e Sustentabilidade. Essa parceria gerou um CD, né? E a gente vai estar disponibilizando pra vocês, depois lá na nossa página no YouTube e no Facebook, a gente coloca o programa de rádio lá também, pra quem não ouviu aqui, pode ouvir lá. E você pode baixar e ouvir aí na sua casa, ouvir com as suas crianças, que é bem legal. Eu ouvi aqui, minhas filhas adoraram. E toca o bonde aí, Luciana. Vamos começar esse programa aí, que tem muita coisa legal. Bem, Márcio, já que o tema da nossa música é o que tem no seu quintal, vamos aproveitar a deixa aí e descobrir o que temos de notícias a respeito do meio orgânico nesses últimos dias. Vamos acompanhar. Notícias. Educação ambiental pode virar disciplina obrigatória nas escolas. Em breve, o assunto pode virar disciplina obrigatória em todas as escolas de ensino fundamental e médio do Brasil. Pelo menos é o que prevê a PLS 221-2015, de autoria do senador Cássio Cunha Lima. Atualmente, o assunto passa longe de ser bem abordado nas salas de aula do país. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o único compromisso das escolas é tratar o tema ocasionalmente dentro das disciplinas obrigatórias. A PLS aguarda votação na Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Se aprovado, vai ser submetido à avaliação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para só depois ir a plenário. E, posteriormente, passar por sanção presidencial. Ou seja, a medida ainda tem um longo caminho a percorrer até virar lei. Vamos torcer para essa ideia sair do papel. Redução de agrotóxicos pode se tornar realidade. Este é o grito entalado na garganta de boa parte dos brasileiros. Segundo pesquisa de opinião popular do Ibope, 81% dos habitantes no Brasil dizem que a quantidade de agrotóxicos aplicada nas lavouras é alta ou muito alta. Ninguém quer veneno na comida, na água ou no solo. Cientes disso, organizações da área da saúde, meio ambiente, produção agrícola, sustentável e direitos sociais, lançaram uma petição online para mobilizar toda a sociedade pela aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. A PENARA, como é conhecida, uma política apresentada pela sociedade civil, foi acolhida no final do ano passado pela Câmara dos Deputados, onde se tornou o Projeto de Lei 6.670-2016. E em fevereiro deste ano, uma comissão especial foi criada para analisar essa proposta de iniciativa popular que visa reduzir progressivamente o uso de agrotóxicos no Brasil. A verdadeira soberania alimentar envolve cuidar dos recursos naturais para que seja possível continuar produzindo alimentos em quantidade e qualidade no longo prazo. O modelo de produção precisa ser revisto urgentemente, diz o texto. A população sabe que isso custa sua saúde e o alimento sem agrotóxico é um direito e não pode ser privilégio de poucos. Já passou da hora dos parlamentares assumirem essa responsabilidade e irem, de fato, a favor de seus eleitores. Para assinar essa petição, você pode entrar em contato através deste site www.chegadeagrotóxicos.org.br. Repetindo, www.chegadeagrotóxicos.org.br Necessidade de pesticidas no combate à fome é um mito, diz ONU. Relatório sustenta que é possível alimentar as 9,6 bilhões de pessoas que vão habitar a Terra em 2050, sem o uso de agrotóxicos. A exposição crônica a pesticidas tem sido associada ao câncer, Alzheimer, Parkinson e a distúrbios hormonais de desenvolvimento e de esterilidade. Agricultores, comunidades que vivem perto de plantações, indígenas, mulheres grávidas e crianças são os mais vulneráveis à exposição desses componentes químicos e requerem proteções especiais. Além disso, esses agrotóxicos são resistentes, persistindo por décadas na natureza e contaminando o solo e a água, o que compromete a biodiversidade e oferece uma ameaça de contaminação para todo o ecossistema. Os especialistas mencionaram que os neonicotinoides, inseticidas derivados de nicotina, são ainda mais assustadores, já que podem estar relacionados ao desaparecimento de abelhas no mundo. Eles disseram que o consequente desbalanço prejudicaria 71% da produção de alimentos polinizados pela espécie. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, de 2012, o Brasil é o maior consumidor de pesticidas agrícolas do mundo e aumenta sua utilização a uma velocidade duas vezes superior à dos demais países. O uso de agrotóxico no país aumentou 190% em 2010, com relação ao ano anterior, enquanto no resto do mundo o mercado se expandiu 93%. O documento estima que os agricultores brasileiros usam, a cada ano, cerca de 1 bilhão de litros de pesticidas, o que representa 5 litros por habitante. Eu já vi falar que esse número de 5 litros por habitante já aumentou para 7. Então os dados até dessa pesquisa, que aumentou em 190% em 2010, com relação ao ano anterior, 2009, já deve ser bem maior. E de acordo com o último relatório do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, dos CineTox, da Fundação Oswaldo Cruz, foram registrados 5.253 intoxicações por pesticidas no Brasil, em 2009, das quais 2.868 correspondem aos de uso agrícola. Então a coisa deve ser bem pior agora. Essa informação que a gente pegou foi na internet e fala de dados de 2009. Então vamos aguardar mais para frente dados atualizados. Hortas urbanas produzem 20% dos alimentos consumidos no mundo. Prática tão antiga quanto a existência das cidades, a agricultura urbana tem atraído cada vez mais adeptos, misturando ativismo, educação, saúde e preservação ambiental. Uns acham que é modinha, outros que é coisa de hippie. O que a maioria desconhece, entretanto, é que as hortas urbanas são responsáveis de 15 a 20% de todo o alimento produzido no mundo e reúnem atualmente em torno de 800 milhões de agricultores urbanos, boa parte deles profissionais. Isso de acordo com o estudo Estado do Mundo, Inovações que Nutrem o Planeta, da World Watch Institute, Instituto de Pesquisa sobre Questões Ambientais, publicada em 2011. Em São Paulo, as hortas urbanas começaram a ter alguma visibilidade no meio acadêmico e despertaram o interesse da mídia e de parte da população a partir de 2004, época em que a ONG Cidade Sem Fome começou a atuar na cidade e incentivar tal prática. O movimento de agricultura urbana na maior metrópole do país cresceu ainda mais em 2011 com a criação do grupo Hortelões Urbanos, que nasceu com o objetivo de reunir pessoas interessadas em trocar experiências sobre o plantio orgânico doméstico de alimentos e inspirar a formação de hortas comunitárias. Atualmente, este grupo tem cerca de 65 mil membros no Facebook. A história da agricultura urbana é longa e sempre esteve relacionada ao aumento da segurança alimentar e o combate à fome, principalmente em épocas de guerra e conflitos. Capão Redondo ganha horta de 80 metros quadrados para moradores colherem alimentos de graça. Quando o assunto é área verde, São Paulo deixa a desejar. A cidade possui 2,88 metros quadrados de parques e praças por habitante. Para a gente ter uma ideia, o recomendado pela ONU é que os municípios tenham, no mínimo, 12 metros quadrados de área verde por morador. Ou seja, a capital paulista está bem abaixo do indicado. Pensando nisso, o negócio social Pé de Feijão começou um projeto de hortas comunitárias pela cidade. E o bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, foi um dos beneficiados com essa iniciativa que visa melhorar a qualidade da alimentação das pessoas da região. Apenas 25% dos paulistanos consomem diariamente a quantidade de frutas e verduras recomendadas pela ONU. Ou seja, mais da metade da cidade se alimenta de forma nem um pouco saudável. Será que isso mudaria se existissem hortas por todo o município onde os moradores pudessem plantar e colher alimentos à vontade? Essa é a aposta do Pé de Feijão, que sabe que o desafio é grande. Desde novembro, após campanha de financiamento coletivo, o negócio social mantém uma horta comunitária de 80 metros quadrados no Capão Redondo, um dos bairros mais cinzas da capital paulista. A área verde foi montada na laje do prédio da Fábrica de Criatividade, um centro de inovação, cultura e lazer criado em 2006 para promover a inclusão social da comunidade do entorno. A horta comunitária é frequentada livremente por todos os moradores do Capão para plantio e colheita de alimentos e ainda será palco de oficinas de alimentação saudável, tudo acompanhado de perto pela equipe do Pé de Feijão, que promete mensurar o impacto social e ambiental do projeto para incentivar o aparecimento de cada vez mais iniciativas semelhantes em São Paulo. Muito bacana! E esse tema horta urbana ainda vai ser muito discutido aqui no nosso programa, espero que você nos acompanhe semanalmente e você vai saber muitas novidades ainda sobre isso. Nós estamos finalizando o primeiro bloco, mas ainda tem muita coisa para os blocos seguintes. Márcio, aproveita e dá uma palhinha por aí. Com certeza, tem aqui ó, homenagem ao mês da mulher com os depoimentos de duas agricultoras que a gente foi conversar. A gente vai falar também de duas datas comemorativas que aconteceram essa semana e um bate-papo bem bacana sobre ervas medicinais no quadro Medicina Popular. E no último bloco, a gente deixou ali o Pro Receita na Feira, uma receita bem bacana. Olha, vocês não percam, hein? Não ousem perder, hein? Hum, chequei curioso, hein? Lembrando que você tem o nosso canal de comunicação. Se quiser entrar em contato conosco, basta você nos mandar um e-mail. Anote aí, radioorganicossimples.com É, vê se alguém estreia esse e-mail aí que ninguém mandou nada ainda, hein? É. Manda lá todo dia, eu fico esperando, alguém vai mandar alguma coisa, alguém vai mandar alguma coisa, ninguém ainda mandou. Vamos estrear esse e-mail aí, galera. Então aproveitem aí, vou repetir o e-mail, radioorganicossimples, arroba, gmail.com Estamos agora finalizando, fazendo um pequeno break. Daqui a pouco a gente volta com muito mais novidades pra vocês. Nos aguardem. Orgânico Simples Olá, estamos de volta aqui na Rádio Cidadã. E como sempre, temos muitas novidades pra vocês. Esse é o nosso último programa de março. Mas calma, calma lá. Isso porque a partir de abril nós começamos com um novo dia, um novo horário dentro da programação da Rádio Cidadã. A gente, é claro, sempre quer agradecer também a direção da emissora por essa mudança que vai nos possibilitar experimentar um público diferente, um horário diferente. Então a partir de abril nós estaremos com vocês às terças-feiras, das nove e meia às dez horas da manhã, com muito dinamismo, muitas novidades, muitas notícias. E é claro, se você não conseguir assistir ou quiser ouvir novamente, esse programa também vai estar no nosso canal no YouTube. Basta digitar lá na busca. Orgânico Simples e você, é claro, vai poder ouvir novamente. Como a gente queria finalizar a nossa homenagem ao mês das mulheres, pra finalizar essa homenagem, o Márcio foi até uma feira orgânica aqui na região metropolitana de São Paulo e conferiu a história de duas agricultoras. Vamos ouvir. Estamos aqui na feira da Granja Viana. O nome do parque aqui é? Tereza Maia. Tereza Maia, aqui na Granja Viana. Vamos falar com Gisele Dias, da Família Dias. A gente está fazendo um programa em homenagem ao mês da mulher. Como começou a sua história na agricultura? Bom, o início de tudo foi por causa do nosso filho. A gente produzia convencional, que é o com veneno. E nós, vendo ele com a gente no meio daquela labuta toda, daquele trabalho todo, eu e meu esposo, e a gente só tem ele, a gente começou a analisar que não era bom pra saúde dele, nem pra nossa, que a gente vai envelhecendo. E aí a gente começou a pesquisar o que era orgânico, como que produzia, e fomos indo e tudo pensando nele, porque ele era uma criança e estava no meio do trabalho com a gente. Ele sempre estudou, sempre trabalhou e sempre estava do nosso lado, pra tudo, né? Mas você já trabalhava com a agricultura desde pequena? Desde pequena. Eu, quando solteira, trabalhava com meu pai. De vez em quando a gente mais cuidava da casa, dos irmãos, ajudava o pai com a mãe com os irmãos, e quando apurava mais, a gente ajudava o meu pai na roça. Meu pai também sempre foi empregado, mas sempre teve cultura pra ajudar na subsistência. Depois que casei, aí eu fui ajudar mais o meu esposo na roça, porque era óbvio que a gente teria que ajudar. Aí, conforme foram passando os anos, aí a gente foi vendo a necessidade da gente partir pra uma coisa melhor, uma coisa mais saudável, visando a vida do meu filho. A gente primeiro, o primeiro pensamento foi na vida dele. O que a gente estava fazendo com a vida dele, no meio daquele veneno, no meio de tudo aquilo. Então, o primeiro foi por ele. Depois que a gente pensou em nós, depois a gente foi vendo, puxa vida, o orgânico, a família, a agricultura familiar, o quanto era bom e o quanto era importante pra uma nação, pro mundo todo. O início disso foi tudo, foi dessa forma. E você teve muita dificuldade nesse caminho aí? Essa mudança que vocês fizeram do convencional pro orgânico, né? No começo, entendimento. Como a gente entender a mudança de uma coisa que produzia só com veneno, de um, por exemplo, batata. Batata produz no orgânico, você precisa ir ver, lindo, é maravilhoso você colher uma batata orgânica. E quando era pelo convencional, se colocava muito veneno pra produzir. Então, você vê a relação de uma coisa com a outra. Então, até você mudar sua visão, ter conhecimento, estudar sobre o assunto, você vai levando tempo pra ver que produz. Produz menos, mas produz sem veneno. Produz sem adubo químico, entendeu? Você tem que fazer mais ou menos uma faculdade aí. Porque eu vejo que vocês de orgânicos, vocês têm muita informação. E às vezes a gente tá falando do pessoal do convencional, não é assim. Exato. O nível de conhecimento que vocês têm que ter é muito alto, né? Então, tem que ter um investimento em conhecimento também. Tem, tem que ter muito investimento, tem que ter muito conhecimento. Como uma agrônoma falou, o produtor, ele tem que matutar muito, né? Ele tem que matutar, matutar, pensar, analisar muito e estudar muito. Ele tem que pesquisar. Não é que, às vezes, alguns não tenham algum estudo que não pesquise. Eles pesquisam e ele tem já a sabedoria nata deles. Então, nós aprendemos muito também com o produtor mais antigo. Não é questão só de você estudar, vamos supor, numa faculdade, fazer uma universidade. Faculdade da vida. É conhecimento. Isso. Faculdade da vida. É a natureza, né? É a natureza. E me fala um pouquinho, pra você, na sua visão, qual que é o papel da mulher na agricultura? É muito importante. Uma que ela tá ali, o braço direito do esposo, do filho. Ela segura todas as petecas e tá junto, né? Ela é importante. É como a mãe natureza, ela é a mãe ali da família, da agricultura familiar. Então, ela tá à frente também, junto com o marido e com o filho, vamos pôr assim, igual nós, à frente de tudo. Então, é muito importante o papel dela. E ela tem uma visão além do homem, não falando muito do homem. Ela tem uma visão a mais. Então, a importância é total. Total, total. Braço direito do esposo. E você acha que daqui pra frente vai aumentar essa coisa da mulher na agricultura? Que já tá aumentando bastante, né? Na agroecologia, você vê o papel da mulher muito importante, né? Já existe muita mulher à frente e vai ter muito mais ainda. Muito mais, porque elas estão vendo que ela tem essa força total. Ela dá essa força pro homem seguir em frente. Então, cada vez mais. O mundo é das mulheres, não tem jeito. Queria agradecer à Gisele. Muito obrigado. Espero que vocês continuem sempre em frente aí. Se Deus quiser. Vamos embora. A gente tá aqui também agora na feira da Granja Viana. Com a Helena, na Caxima, ela vai contar um pouquinho da história dela na agricultura. A gente começou a fazer orgânico. É que a terra que a gente plantava lá não tava dando como convencional, que usava muita coisa química, né? Então, a terra já ficou que nem morta já. Já não dá... A plantação não tava indo pra frente. Aí mudamos pra orgânico. Mas a senhora começou na agricultura desde pequena? Era coisa de família, assim? Antes de casar, meus pais plantavam tomate. Então, usavam muito veneno, assim. Mas eles já pararam de plantar porque meu irmão já tava sentindo que o veneno já tava atacando ele. Então, ele parou e ele virou feirante, assim, né? Mas eu já casei e tava só, assim, plantando verdura, assim, no... No modo convencional. Convencional, isso. Eu casei cinco anos, ficou plantando assim. E meu marido falou que a terra já não tá ajudando. Porque coisa química já tá matando a terra. Então, mudou pro orgânico. E aí vocês começaram... Foi muito demorada essa transição pra vocês pararem do convencional? Gastou uns seis, sete anos pra ele ficar terra boa pra orgânico. E aí vocês plantam o que lá? Plantam verdura. Alface, cenoura, bastante verdura. A parte de hortaliças? Hortaliças, né? Tá. E aí, a senhora tá... Há quanto tempo vocês estão nessa área? Então, 35 ou 36 anos aqui, gente. Isso é com orgânico? É orgânico. E começo, começou, né? Começou a fazer... A gente plantava e vendia diretamente no Parque de Água Branca. Ah, tá. Feira... Lá foi uma das primeiras feiras aqui em São Paulo, né? Aqui nós já tomamos cotia. É, aqui é cotia. Já faz sete anos e... Nós tá cinco anos, depois de dois anos, entramos aqui na... Do cotia. Tá. E tem tido muitos benefícios pra vocês? É, bastante. Pra saúde também, que a gente já não usa coisa química, então... Pra saúde, meu marido já tava... Ele jogava quase toda semana alface, assim, veneno e não precisou de ficar jogando. Então, já bastante ajudou. É mais gostoso a gente ver o alimento crescer da forma natural, né? Natural. E crescer é bonito também, assim. E tem como, né? Tem como a gente fazer isso, né? A gente tem que tentar pegar esses exemplos aqui, como da Dona Helena, da Gisele, de vários outros produtores aqui, de várias mulheres que estão aí na frente também da agricultura e pensar numa maneira diferente da gente melhorar a qualidade não só pra gente, né? Mas pra um todo, né? Pra todos, né? Porque comer coisa que não tem coisa química, faz bem pra saúde dos outros que comer natural. E as pessoas, o convencional visa muito essa parte do dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro pra sobreviver. É um... É necessário, né? Mas a gente também pode fazer o bem, né? É. Se a gente puder fazer o bem pra gente, porque tem que começar da gente, pra gente conseguir passar pra outras pessoas, né? Fazer o bem pras outras pessoas. E hoje vocês têm a família toda trabalhando lá? É, a família toda. E qual das alfazes? A senhora? Eu e meu marido e meu filho que estão aqui juntos. Ai, que legal. Minha filha, ela trabalha fora e depois, no fim de semana, ela vem ajudar a fazer feira aqui. Ah, que gostoso. Legal. O que a senhora acha do papel da mulher na agricultura? Até a senhora é de descendência japonesa. A mulher japonesa, ela sempre trabalhou na agricultura? Ou ela ficava mais com os afazeres da casa? A cultura é diferente da nossa aqui no Brasil, né? É. Bem diferente da nossa, né? É, bem diferente. Sempre eu troquei fora, assim, ajudando na roça. Quando eu era desde pequena, meus pais trabalhavam, então a gente ia junto e ajudava eles. E depois que casei também, cuidava da casa e fazia. A jornada dupla, né? É. Depois veio as crianças e, nossa, era uma correria, mas valeu a pena. Ah, então. E aí vocês tiveram os filhos na mudança de produção também? É. Quando vocês já estavam no convencional? No orgânico, quer dizer? No orgânico, já estavam entrando no orgânico, né? Isso é bom, né? Que as crianças já vêm, já vêm no ambiente, já que... Como a Gisele comentou, né? A preocupação dela, no caso dela, ela começou com o filho, né? De ver o filho andando no meio do veneno com eles, né? Então, eu já... Quando os filhos já... A mais velha, quando tinha dois anos, já estavam mudando pra orgânico. Então, já eles não têm aquele contato com coisa química, né? Ah, que legal. Se todos os produtores pensassem nisso, né? Seria bem melhor pra todo mundo, né? Então, dona Helena, eu queria agradecer muito a senhora. Muito obrigado aí pela entrevista. A gente tá aqui, tadinha. Ela tá trabalhando aqui. Que a gente atrapalhou um pouquinho pra gente conversar. Tá bom. Mas foi muito legal, viu? Que vocês continuem essa caminhada aí. E o que a gente puder fazer no nosso projeto, pra divulgar essas histórias, pra que as pessoas conheçam. Que a feira venha mais gente aqui, frequentar a feira. É, a gente espera muito. E que a gente fomente esse mercado, né? Porque comida boa é pra todo mundo, né? É, pra todo mundo. E comida boa é comida sem veneno, né? É, sem veneno. Porque não... Vamos passar o olho pra todo mundo ficar lá. Não precisa ser caviar, né? Pode ser arroz e feijão, né? Mas orgânico de preferência, né? Obrigado, viu, dona Helena? Obrigada, senhora. Muito bom. E já que estamos falando de homenagem, vamos aproveitar pra fazer mais uma a partir de agora. Na última segunda-feira, dia 20 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Agricultura. E é claro que a gente não poderia deixar passar essa data. Nós recebemos alguns depoimentos de pessoas, de pessoas do setor, pessoas do meio, que queriam justamente homenagear essa data que é tão importante, tão vital pra vida de todos nós. E esse é o senhor José Baci, da Blessing Orgânicos, fazendo a sua homenagem ao Dia Mundial da Agricultura. Amigos do Orgânico Simples, queria parabenizá-los pelo grande trabalho que vocês têm feito, pelo apoio espetacular que vocês têm dado para a agroecologia, agricultura orgânica. Queria parabenizar em especial todos os agricultores orgânicos, todos os agricultores que trabalham com a agroecologia. é uma atividade linda, né, que tem muito amor e respeito pela vida, que oferece alimentos produzidos com muito amor e com mais nutrientes, que manda pra casa dos consumidores e por aqueles que ainda nem sabem direito que a agroecologia manda água limpa. Então, queria parabenizá-los, em especial aos agricultores agroecologistas, por esse dia tão especial. Queria também parabenizar os consumidores que apoiam a agroecologia, porque é através das nossas escolhas que nós vamos optar e prestigiar um tipo de produção que nós gostaríamos. Então, você que é consumidor e que dá prioridade ao alimento orgânico, que dá prioridade ao alimento produzido com amor e respeito pela vida, você também tá de parabéns. Então, deixo aqui um grande abraço pra vocês, parabéns mais uma vez, Márcio. É um prazer estar com vocês aqui no programa Orgânico Simples. Um abraço a todos. Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Moll, sou engenheiro agrônomo, faço parte da Biolabor, que é uma cooperativa de trabalho e assistência técnica do oeste do Paraná. Então, a gente é muito grato, primeiro, por existir o agricultor, por ele exercer essa atividade nobre que é a agricultura, que é o ato de cultivar. Além da gratidão, a gente tem um grande apreço também pela simplicidade e pela importância que ele tem, porque afinal de contas é quem produz o alimento que nós, inevitavelmente, temos que consumir todos os dias. A agricultura e o agricultor são importantes para o nosso viver, para a nossa continuidade. Muito obrigado e parabéns à agricultura e ao agricultor. Olá galera do Orgânico Simples, bom dia, meu nome é Sérgio Olaya, venho trabalhando com sistemas agroflorestais há mais ou menos 10 anos, conheci o Ernst Goethe, fiquei apaixonado pela floresta tropical. O que mais me encantou foi saber e descobrir que a floresta produz chuva, que a floresta produz alimentos, que a floresta é uma nova forma de agricultura e que pode restaurar áreas degradadas e pode restaurar um Brasil melhor, um Brasil diferente, um Brasil que todos nós sonhamos. E continuando nossas homenagens, vamos falar do Dia Mundial da Água. Quarta-feira passada, dia 22 de março, foi o Dia Mundial dela. Essa que é a nossa fonte de vida. E para falar sobre esse assunto, conversamos com a Sandra Barnesky. Ela é engenheira química, especialista em elementos científicos, medicina integrativa e suas bases em saúde e águas minero-medicinais. Confira. A água é um recurso natural que está em toda parte. Nos nossos corpos humanos, somos compostos de dois terços de água. E nosso sangue é como uma grande rede de rios para transportar nutrientes e energia para todo o nosso corpo. Água é vida. É impossível viver sem água. Para tanto, nosso consumo diário para garantir toda essa energia deve ser de aproximadamente dois litros, ou seja, de dois a oito copos consumidos, preferencialmente longe das refeições. Pois a ingesta de água junto de outros alimentos pode levar a um processo fermentativo, o que dificulta o bom trabalho da digestão. O sistema nervoso é o que mais utiliza a água para desenvolver suas funções, garantindo nossas disposições para um fazer ativo, um pensar lúcido e um sentir equilibrado. Corpos desidratados apresentam dificuldade de raciocínio, discernimento e tomada de decisões para o agir. Nossos olhos também precisam de muita água para ter mobilidade e limpeza, evitando assim ressecamentos, irritações e posteriores doenças mais graves. Para mastigar, precisamos de água na forma de saliva para destruir os alimentos e facilitar o processo de digestão. Os processos químicos e biológicos do nosso corpo sofrem influência da água. Por exemplo, nossa pele precisa de umidade para ter elasticidade, sendo que os órgãos proximais à pele podem ser estimulados ou acalmados pela ação da água junto à pele que encobre o corpo. Por exemplo, ao aplicar água quente ou fria sobre nossos corpos, estimulamos ou acalmamos os nervos, vasos sanguíneos, também ativando nossos mecanismos de defesa, aumentando assim a nossa imunidade. Ao tomarmos banho de chuveiro, recebemos moléculas formadas pela água com um elétron extra, isto é, nos banhamos de íons negativos, que no caso são os bonzinhos. E estes amigos do bem nos revigoram ionicamente, transformando nossa energia corpórea, aliviando todas as tensões do nosso dia a dia. Precisamos da água e ela é muito generosa. Devemos lembrar que ela é finita, por isso deve ser cuidada. Acredito que esse recurso natural pode nos ensinar muito a vivermos juntos, pois a sobrevivência dela nos predispõe a ações colaborativas e sustentáveis para produzir energia, cultivar alimentos e a produção de bens e serviços. A água é um grande presente da natureza para a humanidade e nos traz a lição de viver de maneira mais suave sobre a terra, em paz e respeitando os direitos naturais uns dos outros. Pois cuidar dela em nós e no meio em que vivemos promove uma grande ação de interdependência humana, de zelo e autocuidado por si e pelo planeta. Água é vida. Bom, a gente falou aí de duas coisas muito importantes, né? Agricultura e água. Agricultura, infelizmente, não está sendo mais como ela era há muitos anos atrás, né? A agricultura tem esse novo formato aí com veneno no máximo há 100 anos, que a gente tem dados aí da agricultura química. Então, as pessoas brigam e lutam pelo agrotóxico, pela utilização, porque senão não consegue plantar, mas elas esquecem que na história da humanidade o homem começou a agricultura de uma maneira diferente. Ele olhava como era a natureza, foi desenvolvendo a parte de agricultura e a água é grande e prejudicada, né? Se utiliza veneno, se joga água, a água vai para o lençol freático, envenenada. Isso está gerando muito problema para a gente. Então, a gente tem que repensar muitas coisas e seguir em frente em prol de um mundo melhor para todos nós, né? E agora você vai ouvir aí algumas coisinhas em relação à saúde também, um bate-papo bem bacana. Medicina Popular É isso aí, vamos começar o nosso quadro da Medicina Popular falando sobre ervas medicinais. E eu registrei um bate-papo lá na horta do Seu Genival e a Dona Sebastiana, na zona leste de São Paulo, lá em São Mateus, uma horta orgânica em Linhão da Eletropaulo. Foi muito legal, a gente passou o sábado lá, conversou com um monte de gente e a gente conversou com o Seu Genival e a Nazielia. A Nazielia estava visitando lá a horta pela primeira vez para conhecer e a gente ficou batendo um papo sobre ervas medicinais e foi bem bacana. A minha filha, ela acordou 4 horas da manhã com muita dor no estômago, uma comida que ela comeu fez mal e aí não tinha nenhum tipo de remédio, aí lá em casa tem boldo, né, aquele boldo pequenininho, redondinho, que é meu filho. Isso, peguei e corri lá, lá no quintal, peguei as folhas, uma mão cheia, bem cheia, lavei bem lavadinho, como ela estava com muita dor, não deu tempo para colocar para higienizar um pouquinho, né, mas eu fui correndo, fiz, dei. Aí eu voltei lá depois de meia hora, e aí minha filha, saran, tô, mãe, não estava suportando de que levar para o hospital, viu, uma dor furando tudo. O boldo do Chile não tem um remédio como aquele para dor de estômago, viu, natural. E hoje em dia as pessoas estão perdendo isso, né, o pessoal vai na farmácia, né. Vai na cultura. Fala, vou na farmácia, tô com uma dor, vou na farmácia, o que que tira a dor de tal? Oi, aqui você tem uma farmácia aí. Eu fico estudando medicinais, lá no Rio, lá em Brasil, mas tem que saber passar para as pessoas, senão mata, e a pessoa tomar do jeito que você passar. Agora a couve também, tem uma mulher na Santa Marcelina, ela ia operar da úlcera, eu conheci essa mulher pessoalmente lá, eu estava fazendo tratamento na Santa Marcelina, aí ela falou que ia operar, estava tudo marcado, aí uma pessoa falou para ela que a couve é ótima para cicatrizar para o estômago, né. O que que acontece? Ela pegou, acreditou e fez, fez 30 dias, acho que ela fazia duas folhas, 250 ml d'água, só água, batia e tirava aquele sumo todinho, coava e tomava, 30 dias, voltou e fez os exames, cicatrizou a úlcera, úlcera, foi a couve. Meu irmão teve, meu irmão teve úlcera, era isso, tomava suco de couve, todo dia, e se for a orgânica, você vai conseguir intensificar mais, sem veneno, porque senão você está tomando o remédio com veneno de novo. Com 15 dias, com 15 dias, tira, 15 dias, o meu cunhado não podia comer nada que você está falando, eu falei, rapaz, eu tenho remédio, mas é daquele meu destino que não acreditava, eu falei, cacete, eu estou falando, a gente estudou, fizemos cursos, faz coisas, eu tomo, eu tenho doença, eu tenho, você é desse jeito, meio amarelado, dê meu jeito, você não tem mais força para nada, e eu sou com 60 e poucos anos, sou desse jeito, cuida de fazer, eu falei para ele, eu vou lhe dar prazo de 15 dias, mas você vai fazer certo, tirei a zero direitinho, deixei na casa dele, meu irmão, ele hoje como até pedra, acabou tudo no carro, é verdade, moço, com 15 dias, mentrui, couve e bálsamo, essas três coisas, mas primeiramente é o nosso pai, é assim que funciona, porque eu acredito de mim, eu mesmo, de mim, quando eu, com essa idade que eu tinha, 68 anos, chega aqui 5 horas da manhã, eu vou embora 7 horas da noite, não tem canseira, eu já vou ser sincero, primeiramente é Deus, mas segundo as ervas medicinais, entendeu? A minha erva medicinais é o erva Santa Maria, que é a mentrui, é o couve e é o bálsamo, esse daí é o tchan, agora tem as outras ervas que é a trançagem, se vamos supor, a mulher está com escorrimento, você pegar a trançagem, tomar 5 dias, um copo de manhã, um copo de meio dia, um copo à noite e pegar, sentar numa bacia com água bem quente, se lavar, fazer o banho de assento, o banho de assento, elimina todos os problemas da mulher, do ser humano, entendeu? E quem tem problema da próstata, o homem, se fizer isso, que nem a mulher faz, não existe, está livre do... Isso com a trançagem? Com a trançagem, trançagem e o picão, picão preto. Mas aí tem que ter qual a quantidade? Isso, pouco. Se você for tomar, o chá é assim, se você for para beber, você vai fazer o chá infusão. O que é infusão? Você pega duas folhinhas dessas, duas folhinhas do outro. A folha dá mais ou menos o tamanho da palma de uma mão, vocês que estão ouvindo na rádio aí, dá mais ou menos a palma de uma mão, a folha do picão branco. Do picão branco e da trançagem. Tá, picão branco e da trançagem. Não, do picão preto. Picão preto. E da trançagem. Duas, umas duas, três folhinhas? Isso. Cada folha dá o tamanho de uma mão, assim mais ou menos. Coloca a água para ferver e pega essas folhinhas, põe dentro do copo. Pega a água quente, põe no copo e abafa. E abafa. Chama infusão. Infusão. Se esse for para beber, para tomar. Se for para se banhar, aí você coloca mais folha, mais forte, que é fazer o banho de assento. Tá. Para as mulheres. Para o corrimento, para quem tiver corrimento. Para o corrimento. Só que só serve, não é só para esse tipo de corrimento, não. Para gastrite, ursa, tudo serve para o ser humano. Vocês têm que ficar atentos aí. Vocês ouviram o que ele falou mais para trás aí. Seu Genival falou, não toma demais que pode matar. Pode matar. Então, tudo que a gente for falando aqui, isso foi um bate-papo que a gente está gravando aqui em São Mateus, na horta aqui do seu Genival, a dona Sebastiana. Então, a gente está fazendo um bate-papo aqui, uma horta orgânica, com certeza. E a gente está falando sobre ervas medicinais. Medicinais. Então, tudo que você for procurar, tenta pesquisar. Hoje a gente tem muita coisa na internet aí. E com os mais antigos. Eles vão te explicar, eles vão te falar. Se vocês quiserem mais informações, mandem e-mail para a gente aqui na rádio, que a gente vai passar receita para vocês de como fazer. E é isso aí. Queria agradecer. Seu Genival, o seu nome é? Meu nome é Nazielia. A Nazielia. A Nazielia estava visitando aqui na Nazielia. É a primeira vez que estou aqui. Estou encantada. Ela veio aqui conhecer e encontramos tudo aqui, que a gente veio buscar adubo. Vimos fazer a compra. Olha como eu estou me arrepiando. Ele até arrepia aqui. Seu Genival gosta. Seu amor, seu carinho, seu afeto. Pensar muito no outro. Você nunca pensa eu. Pense em nós. Porque é aí que a gente vai evoluir. Porque eu sozinho, eu não sou ninguém. Hoje eu estou tão feliz da vida, porque eu estou com você, com você e com você. Nós estamos em quatro pessoas. Se por acaso, aqui, agora, der uma ventania, o que nós vamos fazer? Vamos segurar um com o outro. E vamos segurar. E vamos segurar. Se eu estiver sozinho, o que acontece? Vai sair voando, vai cair. É assim que funciona. É lógico. É assim que funciona. Não eu. Nós. A gente tem que ter muito amor, carinho e afeto. Se você não puder dar nada para ninguém, sabe o que você faz? Dá um bom dia. Dá um sorriso. Dá aquele sorriso. É o que eu falei para o senhor do pagamento, né? Que a pessoa me fala assim, o que você recebe de pagamento com o seu projeto? Eu falei, eu recebo, é esse o seu sorriso. Amor. Você falando que há uma mensagem que a gente trouxe até você, te fez bem. Então, esse é o pagamento. Não tem pagamento melhor. Precisa de dinheiro? A gente precisa. Todo mundo precisa. A gente precisa para a gente sobreviver. Mas o amor, a retribuição que você tem... É fundamental. É muito maior, né? É fundamental. Então, a gente agradece aqui, essa galera. Vocês continuam ouvindo a rádio aí. E mais para frente, mais dicas aí do nosso quadro Medicina Popular. Olha, realmente, esse quadro, ele é muito importante. Isso porque tem muita gente hoje na faixa dos 30, 40 anos que acabou perdendo um pouco desse contato com as dicas das vovós, com essa sabedoria, essa cultura popular. E a nossa ideia é justamente tentar resgatar um pouco disso através de ensinamentos, através de dicas. Olha, e através de uma dica do nosso programa anterior, que foi a primeira dica do quadro, sobre a erva baleira, eu estou tomando chá essa semana. Meu joelho já parou de doer. Não desenchou ainda, né? Eu tenho um problema crônico no joelho há muitos anos, por conta da profissão. Mas a erva baleira já fez resultado. Eu já estou parando de sentir as dores no corpo. Então, gente, vale muito a pena e faz efeito sim. Então, isso é muito bacana. Se a gente puder ainda complementar com ajuda, com apoio de um médico de sua confiança, eu acho que o resultado vai ser bem melhor. Bom, estamos finalizando esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continuem conosco e até já. Orgânico Simples Estamos de volta aqui com o programa Orgânico Simples pela Rádio Cidadã. E neste terceiro e último bloco, nós reservamos um momento especial para vocês. Vocês se lembram que lá no primeiro bloco, o Márcio comentou que tinha uma receita especial para hoje? Então, acompanhe. Receita na Feira Meu nome é Daphne Caramanos e eu vou começar a dar uma dica da preparação do suco verde. Primeiramente, eu queria explicar um pouco que o suco verde, a ideia dele é desintoxicar e nutrir. E eu não posso indicar para vocês fazer qualquer suco verde. Eu indico e eu recomendo os alimentos, as verduras, frutas orgânicas. Porque se não for orgânico, como é que vai nutrir e como é que vai desintoxicar? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, eu tenho que falar para vocês que para poder nutrir e desintoxicar, tem que ser orgânico. Então, vocês podem começar colocando folhas verdes escuras, uma fruta, não uma fruta doce. Pode ser acerola, pode ser uma carambola, pode ser uma maçã. Aí vocês colocam o pepino, que ele é altamente alcalino e tem bastante suco que ajuda no líquido, para formar o líquido no suco. Aí vocês colocam uma raiz, que pode ser uma cenoura, uma batata doce, um inhame, uma batata yacon. Vocês podem pôr um tempero, que pode ser alecrim, salsinha, anis, erva cidreira. Uma folhinha já é o suficiente para dar um saborzinho diferente. Uma semente germinada. O que significa uma semente germinada? Você deixar de molho, de um mínimo 8 horas, 12 horas, a noite toda, uma semente, que pode ser gergelim, pode ser chia. Aí vocês deixam de molho de um dia para o outro, bem lavadinha. A chia, principalmente, ela tem que ser hidratada antes de ser consumida, porque senão ela vai absorver os seus líquidos para ela se hidratar. Ela já tem que estar hidratada para você colocar no suco, certo? O principal do suco é que ele seja peneirado. Por que peneirar o suco? Para que a sua digestão seja rápida, porque a ideia do suco é desintoxicar e nutrir rapidamente. Então, se você come com as fibras, não vai acontecer isso e você vai desgastar muito o seu corpo e seus órgãos, tentando retirar a fibra. Então, ele tem que ser peneirado com aquela peneira de voal, que a gente também tem na feira e mostra como fazer o suco para facilitar a sua absorção. Um beijo grande a todos e desejo saúde a vocês. Ah, e o nosso programa já está acabando. Esse é o nosso último programa, sextas-feiras, aqui na Rádio Cidadã. Como nós já comentamos com vocês lá no início, a partir de abril a gente vai começar um novo dia, um novo horário. É claro que a gente, primeiramente, agradece a direção da rádio e também nós contamos com a audiência de vocês. Então, a partir de abril, dia 4 de abril, precisamente, às 9h30 da manhã, das 9h30 às 10h, nós estaremos aqui com vocês pela Rádio Cidadã com o programa Orgânico Simples. Vai ser toda terça-feira, hein? Toda terça-feira. Não pode esquecer isso. Vai ser dia 4, mas é toda terça-feira, das 9h30 às 10h da manhã. Marcio, mais algum lembrete? Temos o Apoia-se, você pode nos ajudar, contribuindo financeiramente para o nosso projeto continuar, para a gente continuar gravando as matérias e os programas de rádio. Então, você pode entrar em www.apoia.se barra orgânicos simples e você pode começar as suas doações a partir de R$ 1,00 e vai até R$ 1,000. Se você puder contribuir durante um mês só, contribui lá com a gente, já ajuda pra caramba, tá? A gente tem 5 apoiadores e estamos precisando de mais apoiadores aí. Então, se você quiser R$ 5,00, R$ 20,00, R$ 50,00, R$ 500,00, R$ 1.000, vai lá, ajuda a gente que a gente precisa muito. Então, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Orgânico Simples aqui na Rádio Cidadã. Esperamos contar com a audiência de vocês. Então, a partir de abril, toda terça-feira, das 9h30 às 10h da manhã, estaremos aqui com muito mais novidades pra vocês. Então, vamos encerrar o nosso programa de hoje com muita música! É isso aí, o que tem no seu quintal. Galera, muito obrigado, um beijo pra todo mundo e a gente se vê em abril. Até lá! Beijo! O que tem no seu quintal? Borboleta cor de céu O que tem no seu quintal? Borboleta cor de céu Ouvi um piado estranho Você sabe o que é? Sei lá, é o bule de café Não é bule de café É passarinho tá no pé Fez o ninho na mangueira, vou subir pra ver quem é O que tem no seu quintal? Lá tem milho pra pamonha O que tem no seu quintal? Lá tem milho pra pamonha Nossa, quanta formiga no jardim! E como a crema tá alta! E quem vai cortar? A formiga corta o mato Mas não tem que ficar no pé Eu não sei como ela aguenta esse cheiro de chulé Eu não sei como ela aguenta esse cheiro de chulé O que tem no seu quintal?